A prefeitura suspendeu o programa Mais Educação em cerca de 46 unidades escolares de Varzegrande. Um dos motivos seria a falta de prestação de contas das unidades beneficiadas pelo programa. Os detalhes você confere na reportagem de Luciana Gavilli. 6 mil crianças de 46 escolas municipais de Varzegrande são beneficiadas com reforço escolar, horário estendido, merenda reforçada, oficinas culturais e artísticas. Dentro do programa Mais Educação, as atividades beneficiam diretamente os alunos mais carentes. Fundamental para essas crianças, por quê? Porque é um programa que visa principalmente atender as crianças que estão em fase vulnerável, que amplia a jornada das crianças, que amplia a cidadania e não pode ser suspenso verbalmente, seja pelo secretário ou pela unidade escolar. Custeado 100% pelo governo federal, o programa foi suspenso pelo secretário de Educação de Varzegrande. Com promessa de retornar ativa a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o gestor, dois graves problemas envolvem a gestão do programa. Primeiro seria a falta de prestação de contas das escolas, que recebem o recurso direto do Ministério da Educação, que custeia os gastos com os monitores do programa. E o segundo problema seria a falta de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que repasse à Prefeitura os recursos para cobrir os gastos com a merenda. Hoje já aconteceu o repasse, que o governo federal nos repassou a parte do que o município tem direito, e nós já estamos determinando que na segunda-feira tenha normalidade no Mais Educação. A Secretaria de Educação de Varzegrande notificou seis vezes cada uma das 28 escolas que não fizeram a prestação de contas do programa Mais Educação desde o ano de 2010. Agora cabe uma representação pública com direito a uma auditoria geral. Dos 28 diretores, apenas 11 prestaram conta. Nós estamos tomando providências legais, uma das providências é fazer a representação junto ao Ministério Público Federal para realmente punir aquele que foi responsável e não está aplicando bem o recurso e fazendo com que o Mais Educação continue no município. A lista sob a mesa do secretário tem nominalmente as unidades em débito com a prestação de contas. Entre elas, unidades grandes como as EMEBs Maria da Graça Pinto, Gonçalo Domingos de Campos e Antônio Salúcio. As 28 unidades receberam apenas no ano passado R$ 1,9 milhão de repasses para pagamento de monitores e a compra de equipamentos. Em média, uma escola com 300 alunos recebe R$ 70 mil por ano do MEC. O sindicato dos professores não tinha o conhecimento da falta de prestação de contas. Cabe a Secretaria Municipal de Educação apurar se há escolas que não prestaram contas e fazer com que elas venham ou devolver o recurso ou fazer a prestação de contas de forma que fique ademprente. Somente a Secretaria tem acesso, pode saber se há ou não escolas em situação irregular e cabe ao setor da Secretaria, ao gestor, não permitir que um dinheiro tão caro para nós seja mal versado. Legenda Adriana Zanotto